Olá pessoal, bom dia pra vocês, aqui nós estamos com uma planta, tá? O nome dessa planta é chamada de Calandins. A Calandins é uma planta que você pode fazer moraduras nela, ela tem várias cores, são plantas sortilhas, tá bom pessoal? Aqui está colocado aqui na praia da árvore, tem mais uma planta aqui, do lado, tá? Então aqui é chamada da Calandins, tem a vermelha, tem a roxa, tem várias cores, tá bom? Então está aí pra chamar de vídeo, mais uma dica pra vocês, tá? Que vocês aí aprendam e dediquem-se às plantas, dediquem-se a algo maravilhoso que deu pra vocês, tá ok? Aí está, a Calandins é uma planta muito bonita, muito bacana, maravilhosa, tá ok? Você pode plantar ela em vaso, tá? E pode plantar ela também diretamente no chão, com mordedura. Ela se multiplica por estaque, tá? Por estaque ela se multiplica, tá? Então está aí pessoal, mais uma vez um vídeo pra vocês, tá? E continue se dedicando a esse trabalho tão bacana, tão maravilhoso, ok? E aí vamos nos acompanhar no nosso canal e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe, que Deus dê força, que Deus dê força, que Deus dê coragem, sabedoria pra todos vocês. Que vocês nunca desistam dos seus objetivos e vivam felizes. Sorria para o mundo, para Deus. Sorria por isso que Deus fez nessa cor, nesse mundo, é ser feliz, ok? E esteja feliz, joga a vestida do lado e continue a dar meu sorriso pra vida, que a vida é maravilhosa, tá? Diga com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.